Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer um degradê, um passo a passo bem tranquilo, bem em velocidade normal, para você que está querendo aprender a dominar de uma vez por toda o degradê, beleza? Então, eu fiz desse lado para que você possa realmente ter ali um conteúdo inteiro, a gente não ficava muito longo e cansativo o vídeo, então eu fiz o degradê desse lado passo a passo. Primeiramente eu passei a máquina 2, aquela máquina que eu passei anterior foi a máquina 2, então eu passei fora a fora a máquina 2, agora eu venho com a minha máquina 1. A minha máquina 1 eu trabalho ali na direção da recessão média, a máquina 2 eu fiz até um pouco mais alto, porque a gente quer fazer um degradê alto e é praticamente um high fade. Então, eu trabalhei bem alto. Logo em seguida eu venho agora com o meu pente meio, o pente meio eu vou trabalhando essa limpeza nesse espaçozinho que a gente tem aí em branco. Esse espaço de dois dedos eu trabalhei ali a máquina 1, venho trabalhando com o pente meio, logo após eu vou trabalhar ali com o pente, com a numeração da zero alta, depois com a numeração da zero baixa, depois com a maquininha de acabamento em pé, porque a gente não vai navalhar esse corte, a gente vai só passar da maquininha de acabamento. Então, você pode observar que da marca da 1 até a maquininha de acabamento, ou caso fosse a shave ou a navalha, a gente está fazendo ali um degradê de cima para baixo. E esse é o legal, trabalhar um degradê de cima para baixo para que a gente tenha ali, a gente não tenha ali uma marcação pesada da zero para a gente tirar. Então, eu venho trabalhando pontualmente com a zero alta, agora eu venho com a minha máquina zero. E assim vai prosseguindo o degradê. Bem simples de fazer, gente. Bem simples mesmo, bem fácil. Tenho certeza que se você não está satisfeito com o seu degradê, se você ainda tem muita dificuldade, se você ainda tem muita insegurança no seu degradê, não está satisfeito porque está ficando sujo, etc. Experimente esse jeito aí, dê uma chance para esse modo de fazer degradê, porque o degradê, gente, é uma coisa muito, muito, muito democrática. Realmente existe milhares de formas de fazer esse degradê. Mas eu trago aqui um jeito bem simples, bem fácil e até mesmo rápido de fazer um degradê para o seu dia a dia. Beleza? Então, olha só. Eu vim com a máquina 1, marquei. Vim com a zero alta, o paint meio, 0,5. Depois eu vim com a zero alta, depois eu vim com a zero e agora com a máquina de acabamento. Então, olha só. Essa parte de baixo está toda pronta. Bem limpa. Parece que é uma coisa só, um tom só. Mas agora você vai ver a diferença que faz essa graduação que a gente fez aí, esse degradê que a gente fez aí da marca da 1 para baixo. Quando eu começar a passar o paint 0,5 aí, eu vou ter ali noção, uma nítida noção de como vai ficar o meu degradê. Por quê? Porque ele vai ficar bem mais limpo, né? O que eu estou fazendo aí agora? Eu estou trabalhando com a máquina zero alta, tirando os detalhezinhos, polindo essa região já, deixando ela pronta. Agora, o paint 1,5 alto e depois o 1,5 baixo. A gente vai trabalhar o paint 1,5 alto e a gente vai passando toda aquela região ali que ficou da marca da 1 até a marca da 2. A gente vai passar esse paint 1,5 alto aí. E trabalhando para que o paint não entre na marca da 2. A gente trabalha para que esse paint saia da marca da 2, com o movimento em C, beleza? Logo após, eu regulo para 1,5 baixo. E aí eu vou usando ali uma pontinha do paint, para dar aquela provocadinha ali e subir esse cabelo para que ele entre melhor ali no paint 1,5. O paint 1,5 sempre é um paintzinho chato de passar, porque ele nem sempre entra bem em todos os tipos de cabelo, beleza? Então, eu utilizo ali o paintzinho, que vai dando ali um encaixe legal. Olha só que já começa a quebrar essa quina. Mas o objetivo não era o paint 1,5 tirar. O paint 1,5 é para literalmente desgastar aquela marca. Agora sim, é o momento de começar a trabalhar para tirar essa marca. Primeiramente, a gente trabalha ali com a 1 alta, depois a gente vai vir com a 1 baixa. A 1 alta a gente vai tirando com o cantinho, desgastando também toda aquela região, mas já trabalhando o cantinho ali na região mais grossa, na parte de cima, ali desse espaço da máquina da 1 até a máquina 2. E logo após, eu venho agora com o paint 1. O paint 1, gente, eu venho trabalhando ali com o cantinho da máquina. Esse cantinho da máquina é bem legal, porque ele proporciona um polimento melhor de toda essa região. Então, você vai trabalhando ali com o cantinho da máquina, fazendo toda essa limpeza. paciência, muita paciência, para que você tenha ali um resultado limpo. Como é um degradê alto, um degradê high fade ali, então por isso a gente levou esse cabelo até bem alto, até essa altura aí, beleza? Se não, nós iríamos trabalhar na região ali mais no meio da cabeça, deixando ele mais tranquilo. Mas, no caso do nosso cliente, é um corte mais high fade mesmo. Então, por isso a gente está trabalhando com esse espaço bem grande de degradê. Não adianta, gente, você trabalhar também um degradê extremamente espalhado. Ou seja, se você trabalhar ali, se você tem ali um high fade, vai predominar qual cor? A cor branca, a primeira parte ali, a metade da cabeça ali, tem que aparecer a cor branca, que é a parte da máquina zero. E depois que você vai fazendo a graduação, vai fazendo o disfarce, até chegar na cor cinza e escura. Então, é muito importante ter isso em mente. Porque se você espalha demais esse corte, ele acaba ficando predominando com a máquina 1. E não é o caso da proposta desse corte. A proposta desse corte é que fique ali um degradê bem limpinho. Você pode observar que eu estou trabalhando com outro pente, o pente 05. A gente está trabalhando o que? Um polimento. A gente está só na parte do polimento desse degradê. Show? Finalizando essa parte, é hora de complementar o degradê. O degradê, gente, ele vai ser complementado, ele vai ser enaltecido com a conexão bem feita. Uma conexão bem feita salva o degradê. Uma conexão mal feita destrói o degradê. Por que eu falo isso? Porque se a conexão não estiver certinho, tudo que você fez na parte de baixo vai ficar comprometido. Não vai chamar a atenção. Porém, se você fizer uma conexão bem feita, bem encaixadinha, toda essa parte aí vai ser compensadora. Beleza? Essa conexão a gente faz basicamente com o pente corrido. A gente trabalha ali o pente corrido na lateral e depois a gente vem com a tesourinha dentada fazendo o trabalho final. Então, é bem legal você fazer essas duas etapas. Sempre faça o pente corrido, quebre o máximo de volume que você conseguir e depois você vem com a tesourinha dentada fazendo ali o polimento, o encaixe mais preciso desse corte. Esses cortes, gente, são cortes clássicos do dia a dia que aparecem o tempo todo na barbeiria. Então, presta atenção por quê? Porque toda hora aparece na barbeiria cabelos, por exemplo, que vai ser cortado como esse com o pente corrido no topo. O pente corrido no topo, gente, é uma opção muito legal, principalmente cabelos como esse, cabelo baixinho, na qual o cliente quer cortar. Na altura da máquina 5, máquina 6, porém não quer fazer na máquina, quer fazer na tesoura. Então, a solução é ter ali uma técnica dominada do pente corrido, para que você consiga fazer isso. Como você pode observar, eu estou trabalhando com a pontinha da tesoura e com a pontinha do pente. A gente vai trabalhando com bastante paciência em todas as regiões mais escuras, para a gente ter ali um resultado bem espalhado nesse degradê aí. Qual é o importante de você fazer isso no início e não no final? Ou fazer bastante no início para depois só finalizar na parte final? Nessa hora aí, o cabelo ainda estava seco, o cabelo estava bem solto, então o que acontece? Você consegue ali ter um encaixe do pente de tesoura ali, você consegue fazer ali um pente corrido com a tesourinha dentada, você consegue realmente visualizar onde estão os pontos escuros e pontos claros. Então, essa hora é uma hora bem legal. Não é legal depois que você molha. Quando você molha o cabelo, ele já tem um comportamento diferente e aí nem sempre dá para você tirar essas manchinhas contando a eficiência. Show? E aí, gente, é o trabalho de paciência mesmo. É um bom trabalho para que você venha ali ter um resultado legal mesmo. É um resultado de paciência, trabalhando fio a fio para a gente conseguir espalhar um degradê em um cabelo que é bem difícil de fazer o degradê, beleza? Feito isso, agora é a hora de cortar no topo. Cortar no topo, gente, com a tesoura dentada, com a tesoura de corte, ela é uma opção legal para cabelos bem baixos, que é esse cabelo que o cliente quer cortar bem baixinho. E que se você cortar no dedo, vai ficar tudo ali cheio de marca de dedo. Então, o peito de corrido vem te dar essa solução. É uma técnica antiga, é uma técnica realmente milenar, porém, ela não fica ultrapassada. Por quê? Porque você consegue fazer, aplicar ela em várias, várias situações diferentes. Você tem ela no peito de corrido no topo, você tem ela nas laterais para conectar topo com lateral, você tem ela no corte de cabelo clássico, social, todo na tesoura. Você tem ela, por exemplo, em barbas, até para baixar a barba, quando o cliente pede que abaixe a barba, mas não quer que passe a marca, quer que faça na tesoura. Então, dá para aplicar a peito de corrida até mesmo na barba. Então, não tem jeito, não tem como escapar. É antigo, mas é o que está funcionando, é o que funciona, é o que sempre vai funcionar, beleza? Beleza? Show! Beleza, meu parceiro? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, estamos precisando da sua força, meu parceiro, para que você se inscreva nesse canal, para que ele continue crescendo, já temos aí 50k, graças a Deus. Deus tem abençoado muito grande esse canal e tem crescido muito. E se você não me segue no Instagram, corre lá, me segue no Instagram, estou postando conteúdo direto lá, entupindo ele de conteúdo e bem de idade. Então, se você ainda não me segue no Instagram, não conhece, nosso Instagram está crescendo, graças a Deus também. Então, mais de 70 mil e Deus tem abençoado muito grande, muito grandemente a nossa vida, beleza? Então, te convido a fazer parte dessa família. É a Adailton Brito Barbeiro, não tem underline, gente, é a Adailton Brito Barbeiro, só pesquisar lá. Vou deixar o link na descrição, também fixado no comentário aí. E é nóis, meu parceiro, tamo junto, beleza? E se você não quer fazer nada disso, meu parceiro, deixa pelo menos aquele likezão aí, meu parceiro. Deixa o likezão aí, da sua colaboração aí, meu parceiro. Tamo junto? Feito o pente corrido para trás, eu estou fazendo agora uma espécie de aferição desse pente corrido, lateralmente. Olha só que legal. É a mesma coisa que quando você faz um mecha-mecha no dedo, você não vai fazer a aferição lateral? Então, aí eu estou fazendo uma aferição com a tesourinha de corte normal, beleza? Lateralmente, olha só. Dessa forma, gente, você tem um resultado bem encaixadinho, bem certinho, bem legal ali. E aí, é correr para o abraço. Finalização. É a hora de finalizar esse corte. Você pode observar que o degradê já ficou bem espalhadinho. Mesmo o degradê alto ficou bem espalhadinho, bem legal, bem bacana. Para que você tenha ali um resultado que o cliente vai gostar, vai ter orgulho de sair com o cabelo na rua. Então, cara, busque se aperfeiçoar, busque melhorar, busque conhecimento, porque o conhecimento, ele realmente te liberta, ele te destrava, ele faz você crescer. Conhecimento, cara, é realmente a chave para você do sucesso, entendeu? Então, busque conhecimento, busque cursos que possam te aprimorar, te acrescentar. Se você comprar um curso, gente, eu já comprei vários cursos e aprendeu apenas uma técnica, uma técnica, uma única técnica. Porém, aquela técnica fez a diferença na minha vida, ou seja, foi um upgrade que eu precisava. Então, o curso é assim. Então, às vezes você compra 10, 15 cursos online, às vezes ele vai te acrescentar uma, duas, três técnicas só, mas já vai compensou, porque você já saiu do lugar onde você estava e evoluiu. Então, toda evolução é muito, muito importante, porque é a que faz você sair exatamente do lugar onde você está e faz você progredir na sua vida, faz você ter realmente uma nova perspectiva. Então, busque evoluir, busque conhecimento, busque sempre o melhor para a sua profissão, beleza? Feito isso, meu parceiro, estamos secando e finalizando esse cabelo de um jeito bem tradicional, bem chapadinho, como você pode ver. Eu gosto de usar sempre essa escovinha, escovinha mesmo de barbeira das antigas aí. Gosto de estar sempre usando ela, principalmente o cabelinho assim. E agora, gente, é trabalhando ali os detalhezinhos do corte, né? A gente vai trabalhando os detalhezinhos do corte, para que a gente possa ter um resultado legal, um resultado bem legal, bem bacana mesmo, hein? E finalizando ali, trabalhando as últimas partes da finalização, gente. É muito importante, gente, se você quer mostrar um resultado legal ali na hora do conjunto ao cliente, você manter esse cabelo organizado. Por quê? A não ser que o cliente use bem despojado, que ele usa bem bagunçado no seu dia a dia, mas normalmente até ele mesmo prefere ver aquela imagem do cabelo bem cortado, bem certinho. E depois ele bagunça do jeito que ele quiser, mas eu sempre gosto de deixar assim, porque isso valoriza tudo de certo que foi feito nesse corte de cabelo. Show? Fazendo agora o pezinho ali, usando bem de um jeito tradicionalzinho, raspando ali a acusceleta. Na parte de trás, a gente fez uma espécie de navalhado só no pezinho, que é quando você faz o passo a máquina de acabamento. Mas você não vai fazer pezinho, até mesmo porque não dá a máquina de acabamento. Então, você só faz ali um navalhadozinho de leve na parte onde seria um pezinho, né? Então, você dando só aquele retoquezinho na parte de baixo, fica legal, fica limpo, fica clean e tranquilo. Show? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. vídeo finalizado, corte finalizado, bem encaixadinho, bem limpinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like e é nóis! Ómal'HO! Ó,Alguém? Tchau! Isso aí? Tchau! Obrigado.